Você está preparado? Olha, aqui está-se a construir uma nova cidade, mano, os loteamentos de terrenos aqui são grandes, eu não vou falar muito, mano, aqui é só mostrar as imagens e ponto final, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários e vão lá, porque aqui no Glacene, mano, aqui é o lugar super marimbondo, mano. Legenda por Sônia Ruberti Família, nem que eu estava a guiar o drone aqui e eu vi um condomínio inacabado, vou vos mostrar agora e vocês vão gostar com certeza. É um loteamento de terreno, também está disponível, provavelmente tem pessoa que está a vender ou revender, não sei, se vocês estiverem interessados é só deixarem aí nos comentários e a gente vai ir atrás disso. Ok, estamos juntos. Fala aí pessoal, vocês gostaram desse vídeo, né? Olha, nossa produtora está aqui completaça, completaça mesmo, pronto para atender o seu pedido. Se você vive no exterior de Angola e deseja que nós vamos até o teu terreno, filmar, mostrar como é que está o andamento da tua obra, nós podemos fazer serviço por você. Basta entrar em contato conosco aqui, aqui nesse WhatsApp. A gente vai lhe atender com todo gosto. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri